gente, estamos aqui na oficina do marido, eu acho que eu nunca vi esse trem aqui tão bagunçado que nem tá hoje, ó, ferramenta tá tudo quanto é lado, solda, tudo apinchado, né, mas ele tá construindo, gente, ele tá, tá ali, eu vim trazer um café pra ele, né, cuidado meu marido, porque esse não, e aqui, ó, ele tá construindo, esse aqui é o agrale, e ele não tem, ele não tinha, ele não tinha essa parte toda aqui, que vocês estão vendo aqui, esse esfero aqui, que eu não vou mexer, porque não sei se dá pra mexer, vou virar a câmera pra vocês verem, ó, gente, vou dar uma acrariada aqui, que tá escuro, é, o senhor meu marido agora vai vir aqui explicar pra vocês o que é que ele foi que ele fez aqui, ó, que ele botou esse esfero que vocês estão vendo, diferente a cor aqui, olha, tudo ali embaixo, é, ele adaptou, né, porque não tinha, então, nesse trator aqui, não tinha esses braços aqui, pra que que serve, marido, esses braços que você colocou aqui? Pra botar os implementos, né? Pra botar os implementos, pra... A roçadeira, a pinadeira. Aham, e, porque ele só ia, o reboque, né, amor, só ia, o pino, só tinha o pino aqui pra pôr o reboque, no caso, esse reboque aqui, ele usava, mas agora ele quer botar a roçadeira, que mais, a capinadeira, e eu pôr o aqui na fábrica, e esse aqui ainda, ele tá fazendo. Vem cá, marido. Aí eu não resolvi nada, amor. Olha, gente, esse aqui é o, esse aqui é o Yamar, tá, é um trator diferente, e esse aqui é original de fábrica, né, amor? É, é universal, porque é universal, o hidráulico dele é universal, e o agrado só tinha ele, normal, que era só os implementos do agrado, que servia nele. Daí, agora, tô botando os braços, mudando os braços, fazendo diferente, igual a esse daqui, pra ser universal também, que daí, os implementos desse aqui, dá pra usar naquele lá também. Daí, não dá tanta dor de cabeça, né? Sim. E o que que tem de diferente lá, que você disse que essa peça aqui, nesse aqui é por fora, e... O esticador aqui, o Yamar é por dentro, e aquele lá, eu vou fazê-lo por fora, esse daqui é por fora, aquele lá vai ser por dentro, daqui pra lá. É só o que muda isso aí. O resto é tudo o mesmo esquema. Aqui, gente, ele tá com as... Cês já conhecem um pouco da oficina dele, né? É... Os balcões tão abertos assim, porque ele tirou as ferramentas, né? Ele guarda tudo nesses balcões aí, que são balcões reutilizados, né? E aqui, ele tá fazendo aquele esticador que ele falou, que ele vai fazer ao contrário aqui, né? Que um vai ficar por dentro e o outro vai ficar por fora. Esse aqui vai ficar por cá, né, mano? Ele vai ficar aqui no meio. Ah, tá. E o Yamar é aqui. Mas a função é a mesma. A função vai ser a mesma. Então, gente, um pouquinho aí do nosso dia na oficina, né? Tá chovendo hoje. Tá chovendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá uma chuvinha bem gostosa. Aí aproveita pra juntar água também, né? Que nós tava passando aí por essa seca. Terível. E agora, graças a Deus, tá dando uma chuvinha boa, né? Pra juntar água nas minas d'água, né? Porque tá feia a situação aqui pro sul. Vou deixar o senhor, meu esposo, trabalhar. E se vocês gostam de ver a oficina dele, ele trabalhando, né? Daí vocês deixam aqui nos comentários que eu mostro mais um pouquinho. Esse aqui que tu vai fazer? Vou cortar um pedaço aqui que precisa pra botar aqui. Vai cortar só o pedacinho que tu precisa. Ele é alocado dentro esse... É um tubo. Um tubo. E a rosca vai trabalhar lá dentro. Eu ainda não entendi essa história de rosca, mas ele disse que é assim que é, então é. Ai, ai, ai. Se fizer um pedacinho assim, eu vou soldar essa parte ali aqui e essa outra parte na outra ponta, assim. Daí tu vai girar aqui e ele vai regular. Se tu diz e não fica vermelho, marido. Deve ser mais fina, né? Sim. E essa corrente que tu cortou é aqui, meu esmerilho? Essa aqui tu cortou pra quê? Isso aí vai a metade aqui e a outra metade na outra ponta. É aqui. Se fosse aqui. Ah, é pra fazer o engate. Entendi. E agora tu vai fazer o quê? Fogo. Vai botar fogo? Tá. Fogo. 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 Lembrando que ele está gravando esses vídeos Por livre e espontânea pressão da mulher Porque por ele, gente Ele detesta a câmera Detesta essas coisas de ficar gravando Mas ele tem uma função muito bonita Eu acho muito interessante Porque ele consegue ver um tutorial Ele gosta dessa coisa de soldar De montar equipamento De fazer ele mesmo Sem contar a economia que ele faz Porque essa pecinha que ele vai fazer agora Esse esticador ali Se fosse comprar feito Ia ser umas três vezes maior O valor que ele está gastando dele mesmo fazer E essa peça aqui Que ele está fazendo aqui do trator Também, né? Então, além dele gostar do que ele faz Ele ainda está economizando Umas três vezes mais Do que ele está gastando em materiais E se divertindo, né? Porque tem que gostar dessas coisas Umas três vezes mais ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em cima do reboque pra gravar pra vocês, né? Olha aqui, ó. Tô de meia em cima do reboquinho, só que o reboquinho... O reboquinho não tem nada lá segurando. Ô, marido, vem me tirar daqui. Socorro! Que fera que tu precisa, mano. Quem não tem gato, caça com lebre, mora. E agora tu vai fazer o quê? Porque a ponta ali, né, já tá... A ponta de lá que foi feita tá pronta. E essa ponta aqui é o quê? Eu vou cortar fora um pedaço aqui pra fazer a contrapólica, pra quando... Pra fazer a contrapólica, pra dar... Reaperto. Pra não afloxar. Marido, você tá aí... De chinelo, ó. Devia tá usando uma botina no pé. Sério, mora. O pessoal da internet vai dizer que você tá fazendo errado. Aqui é que você cortou, né? Cortou ela e dividiu em duas. E pra quê que é agora? Essa aqui, daí encosta ali e dá o reaperto. E daí ele não gira aqui. Aperta uma na outra. Aí aqui não gira. Se tu deixar ele floxo, ele gira. Que legal. Muito bom. E agora você vai fazer o quê? Eu vou ter que soldar um pedacinho de ferro pra... Pra ter um cabo de força. Ah, tá. Gente, ele faz uma cara pra mim, porque eu já... Sério, gente, eu não entendo nada do que ele tá fazendo. Eu só sei ver a peça pronta, né? Porque não é minha função também entender como é que isso aí funciona. Mas ele diz que dá certo. E vai dar certo, porque tudo que ele faz dá muito certo. Aqui ele vai usar esse pedaço de ferro, que é uma barra reciclada, né? Alguém aí não o culpava mais e veio pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Eu acho que esse vídeo merece alguns likes, né, gente? Pra ele se animar a gravar mais pra vocês, tá bom, queridos? Amor. Meu Deus! É a Daiane que é atrapalhada dos vídeos, né? Aqui, ó, gente, olha a peça que ele fez. Que vocês viram aí, né? Que ele cortou e ele botou o pedaço de fero ali. Tá frio, mano? Tá frio? Ah, que esses dias eu tava gravando aqui e me queimei os dedos, né? Então, fica assim, ó. Aí, tá aqui, né, duas partes. E ela vai, como é que é mesmo, trancar, né? Se é travar, né? Amor, você tem uma peça dessas pronta de fábrica, né? Pra mostrar pra eles? Ou não? Não. Não tem? Não. Lá no Yamaha, tem. Ah, mas daí lá é só de dia pra gravar. Tá aí, gente. Como é que é mesmo que funciona isso, mano? Pra travar. Agora você vai fazer a peça pra... Contar os dois. Juntar as duas partes. Esse cano aqui, gente, é oco, ó. Se morrer ser um cano, vai ser o quê? É um cano, é, mas pode ser um cano sólido, marido. Um cano sólido. É, vai saber. Um cano sólido. Aí já não é mais cano daí, então é uma barra sólida. Ah, tá. Obrigada pela explicação, marido. Sim, sim. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tem rosca, né, gente? Daí ele vai segurando pro lado. Não dá. Ah, tá. E agora que vai soldar o outro aqui do outro lado. Como é triste a gente ser ignorante nesses assuntos, né? Mas não vale me distratar aí nos comentários, viu? Porque tenho certeza que muita gente também não sabe. É o nervosismo da primeira gravação. Mas ele vai pegar jeito, vocês vão ver. Essa é a peça toda que vocês acabaram de vir fazendo, ó. Tá quente? É, não tá quente assim, sabe? Mas é que eu sou sensível. Tá? E precisa botar a mão pra mostrar? É, precisa. Aí agora ele vai instalar ali, né? Tá um pouco escuro, gente. Porque não sei se vocês perceberam, mas já tá noite. Então, não sei se vai dar pra vocês verem se tivesse uma lanterna aqui dentro, né, amor? Tem um cabo aqui, não sei. Tem? Então. Achei uma lanterna aqui. Aí fica mais fácil eu demonstrar pra vocês aqui, ó. Como é que é que vai ficar o negócio. Deixa eu ver onde é que vai clarear mais. Aí. Essa é a peça que ele tá fazendo, né? E essa peça, amor, ela serve, é que nem tu falou, né? Pra segurar o implemento ali no lugar, né? Não pode bestemar no vídeo, marido. Ficou muito comprida o pininho ali. Bota o dedo ali pra eles verem, amor, qual o pino que ficou comprido. Esse pino aí vai ter que fazer de novo ou afastar um pouco. E se tu botar ali mais longinho? O parafuso mais distante, não dá? Vai ter que tirar o pino. Daí aqui funciona assim, ó. Aqui tu aflocha, aflocha aqui. Aqui tu regula. Se precisa aí, tu deixa aí. Daí tu encosta aqui a contra polca, aperta ali. Aqui ele não gira mais, ele fica regulado aí. E aqui eu vou ter que cortar fora um pedaço que fica comprido, né? Não vai passar, aqui não vai girar. É só cortar um pedacinho ali. É pra eles esqueceram isso daqui tudo. Bom, queridos, esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrando um pouco aqui no trabalho da oficina do meu esposo. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, a gente pode gravar mais alguma coisa. Ele vai continuar fazendo, tem várias peças ainda pra fazer aqui nesse sentido. Onde ele vai terminar de fazer o que precisa. Se vocês se interessaram, a gente pode gravar mais. Senão a gente não grava mais nada, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem bem, tá? Esse vídeo aqui tem continuação, se vocês quiserem. E até um próximo vídeo, que vocês sabem que quase todo dia tem vídeo aí. Uma boa quarentena pra todos nós, tá bom?